O que é isso, brother? O que é isso, brother? Uma fraternidade Vamos procurar Viver em igualdade What is this brother? What is this brother? Vamos brilhar Como um diamante Em uma geração marcante What is this brother? What is this brother? É aquele que faz A caridade E o serviço da bondade What is this brother? What is this brother? Vamos lutar Esse sistema De vida que fraco está Não podemos assim continuar What is this brother? What is this brother? What is this brother? Uma fraternidade Vamos procurar Viver em igualdade What is this brother? What is this brother? What is this brother? What is this brother? Vamos brilhar Com um diamante Em uma geração marcante What is this brother? What is this brother? What is this brother? What is this brother? É aquele que faz A caridade E o serviço da bondade In uma geração E a caminho E o nível what is this brother? وب o szczegól What is this token What is this bondage What is this brother? We枯把 Billilah E vida que pra prestar Não podemos usar Se combina o ar Não podemos usar Não podemos usar Não podemos usar Israel que fez a terra e os céus Através de uma oração Que vem do meu coração Corridos, indigos, peru chamas Acende a esperança Não leva mais E vida que vem do meu coração E vida que vem do meu coração É a verdade 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 que vem do meu coração Eu era uma menina